Procurando carona, periguete? Estão de caminhão? De barco. Obrigado, vocês dois só cheiram. A grana que é boa, eu tenho que correr atrás. Você tá assim por causa dela? Então eu vou te esperar ali e a gente conversa depois do trem. É pra onde? Por aí. O que você quer, hein? Não sei, não consigo ficar longe nem de você, né? E não, a gente esquece da minha pipete. A gente não é nem maluco de ficar brigando por causa de uma puta. Eu quero voltar aqui e encontrar essa porra desse carro ligado. Grava. Ela vai ter um filho meu, né?